Música Olá, bom dia! Logo mais às 10 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Às 3 da tarde, Dilma tem encontro marcado com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pesão. Bom, e nesta terça-feira, aqui em Brasília, também acontece a premiação do 18º concurso Inovação na Gestão Pública Federal. Dez iniciativas vão ser premiadas pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Ao longo de 18 anos de premiação, mais de 340 projetos foram vencedores. O concurso estimula e reconhece iniciativas criativas dentro da gestão do governo federal. A solenidade de premiação acontece no auditório da ENAP, às 2 da tarde. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música 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 Música